Olá amigos do Vida Mais Leve, olá amigos da TV Sudoeste, estamos entrando no mar com mais um programa todo especial para você e claro sempre nos preocupamos com a sua saúde, com o seu bem-estar e mesmo neste momento atípico, momento de pandemia, não podemos descuidar da nossa saúde física. E para isso a gente vai falar hoje com o professor de artes marciais, o Marcos Daljovem, que vai nos falar sobre duas modalidades esportivas, o jiu-jitsu e também o muay thai. Seja bem-vindo Marcos. Eu que agradeço pelo convite para a gente fazer essa entrevista e vamos falar um pouquinho dessas duas artes marciais aí. Marcos, e o que seria o jiu-jitsu? Essa modalidade também serve como defesa pessoal? Sim, o jiu-jitsu é uma arte marcial que veio do Japão e se difundiu aqui no Brasil, então ele é muito procurado hoje em dia principalmente pela defesa pessoal, pois ele prioriza a técnica e não a força. Então ele foi criado justamente para isso, para o menor poder vencer, digamos assim, o mais forte, o mais fraco vencer o mais forte. Claro, também o condicionamento físico, coordenação motora, tudo isso que a arte marcial agrega, mas o principal foco também é a defesa pessoal, né? E o jiu-jitsu para crianças, também é indicado para concentração, enfim, são vários benefícios também dessa prática esportiva para os pequenos? Sim, com certeza. Por exemplo, assim, na academia eu tenho alunos de 4 aninhos, 5, 6, até mais velhos, e eu cobro muito também essa parte de disciplina principalmente, né? Então eu tenho relatos de pais que alunos que depois começaram a treinar emagreceram, estão mais obedientes, mais concentrados, pois o treino ele exige a concentração da criança, né? Para executar a técnica, executar a atenção do professor, consequentemente isso ela vai levar para a casa dela, para a escola dela, essa concentração, essa disciplina, então ajuda muito. Principalmente nessa época de pandemia, né? Onde elas estão fechadas em casa, não podem fazer nada e tal, então ajuda muito nessa questão. E agora vamos conhecer um pouquinho mais do Muay Thai, essa modalidade esportiva também que cada vez mais tem tido adeptos. serve tanto para a nossa saúde física, também, claro, e é uma atividade para homens e mulheres, não é, Marcos? Então o Muay Thai é uma luta um pouquinho diferente do Jiu Jitsu, pois ela trabalha mais soco, chute, joelhada, é uma luta mais em pé, como se fosse um box, assim, aquele que aparece na TV, UFC, para o pessoal ligar aí a imagem, as semelhanças. É um esporte de muito condicionamento físico também, muito aeróbico, e as coisas mudaram um pouquinho, por exemplo, ainda tem aquela visão de quem Muay Thai é brigar, é bom para a academia, até muitos ainda começam a treinar, né? Ou tem medo de treinar porque acham que vão na academia para apanhar, vamos dizer assim. Mas hoje em dia mudou muito, 99% de quem procura o Muay Thai para treinar é para a qualidade de vida, poucos que querem lutar, claro, também depois a pessoa pega o gosto e ela quer aprender a lutar. Mas eu tenho mulheres, tenho idosos que treinam, tenho uma mulher que treina comigo lá que faz 7 anos que ela treina comigo, hoje ela está com 55, então ela busca qualidade de vida através do Muay Thai. E isso melhora a disciplina, também a disciplina dela, a coordenação motora, alivia o estresse do dia a dia, ela vai para a academia, chega em casa, está aliviada, só cuidar dos afazeres de casa. E existem restrições para a prática do Muay Thai? Não, vamos dizer assim, todo mundo pode praticar, né? É claro que, vamos dizer assim, você tem um problema no joelho, você tem um problema nas costas, aí a gente vai adaptar o treino para você, mas todo mundo pode praticar, né? Claro, com aquele devido cuidado para não se lesionar, não se machucar, mas é um esporte aberto a todos. E como praticarmos neste momento de pandemia, Marcos? Um momento que devemos, então, restringir algumas atividades. Quais seriam as indicações e especialmente também na prática de atividades físicas no geral? Então, nesse momento eu tive que fazer algumas adaptações na academia também, na nossa escola, seguindo as normas da vigência sanitária, né? Álcool em gel espalhado, tive que dividir o tatame também por quadrados, para as pessoas não terem muito contato. Limitamos também o número de pessoas por horário. Então, por exemplo, assim, agora tem aula à noite. Logo de manhã eu já mando no grupo do pessoal a lista de chamada. Então, se fechar aquele número de pessoas, aí a pessoa tem que vir em outro horário, para não acumular tantas pessoas, né? Já para a segurança do próprio aluno. Treinar só de máscara, não podemos treinar sem máscara. E agora o contato também não está muito, não podemos ter muito contato. Então, faz os movimentos, faz o soco, chuta a sequência, mas nos aparadores que a gente fala, né? Que é aquelas almofadas, segura para o pessoal bater. Então, não tem muito contato agora. Aí, também tive que adaptar e entrar no mundo da tecnologia, né? E também agora começar a dar aulas online. Então, para quem ainda não vai na academia, o que eu faço? Aí, pelo aplicativo mesmo, a gente combina o horário em casa e eu passo o treino para a pessoa e ela faz em casa. Então, tem muitos adeptos, hoje em dia, procurando também essa modalidade, assim, vamos dizer assim, essa aula online. É um treino, por chamada de vídeo, e eu passo o treino para a pessoa em casa, né? Então, ela não precisa sair de casa, não precisa se expor a risco nenhum, se ela não quiser. E também, uma outra forma que também está aumentando muito a procura, seria os horários de personal. Personal, daí seria só eu e a pessoa, e a praticante, né? Aí, ou ele vai na academia com o horário exclusivo dele, que só tem ele na academia, ou eu vou na casa dele fazer o treino para ele. Levo meus equipamentos lá e a gente faz o treino na casa dele. Até voltando um pouquinho na questão das crianças ali, semana passada eu comecei a trabalhar com um menino, ele tem oito anos, e ele tem hiperatividade. Então, eu estou indo na casa dele lá, no prédio lá, eu levo os equipamentos, e a gente faz o treino dele lá. E relato da mãe dele também, está ajudando muito nele. Principalmente, imagina, a criança é hiperativa, e daí já tem que ficar trancada em casa o dia todo. Então, ela ajuda muito nessa questão também, né? Mas eu acho de suma importância agora, você ter alguma atividade física, tenta se adaptar, faz online, faz em casa, chama o esporte que você gosta, se você tiver um professor, para ir em casa, ou tenta ir na academia com os cuidados. Mas é muito importante você manter a sua saúde e o seu físico forte para já combater 100% desse vírus, né? Então, se você tiver um corpo saudável, principalmente, imamente forte também, eu acho que é mais difícil de você estar suscetível a pegar o vírus, vamos dizer assim, né? Ou gripe, ou o que seja, qualquer outra coisa, né? Muito obrigada ao professor de artes marciais, Marcos Dal Jovem, por estar aqui conosco no Vida Mais Leve deste sábado. Que bom que você conheceu um pouquinho mais dessas modalidades esportivas. Mesmo neste período com restrições, devemos praticar atividades sim. Coloque em prática as nossas dicas, aqui do nosso Vida Mais Leve. Se você tem alguma dica, é só enviar o seu e-mail para E não esqueça, Viva a Vida Mais Leve sempre! Eu te espero no próximo sábado. Se cuidem!